Música Conhece o nosso triste que chamou minha atenção Olhos verdes, esmeralda, não sorriso, a solidão Perguntei de sua vida, foi aí que ele contou Que conheceu uma mulher e por ela se apaixou E por isso resolveu atender seu coração Um bom lago pra Goiás pra encontrar sua paixão O que ele não perdia, qual seria seu destino Atrás daquele sorriso e aguardava a solidão Estava indo depressa quando o pneu escorou Tentou dominar o carro, porém o estreia espalhou Acordando o foro três vezes até que o carro entrou No meio do matagal, eu só arroi e ele parou Vamos fazer palmas! Cadê os aplausos? Música Então depois de muitas horas que o socorro chegou Levaram para o hospital quando o doutor lhe falou Você perdeu uma perna e o outro me alucou Apesar dos ferimentos, forne, magra e escapou Ao recobrar desse susto, para a matéria ligou Estou em um hospital, venha me interromper, por favor O que ele não esperava, a resposta que escutou Agora não estou podendo ir logo, logo, logo Se tornou um paradójico, mas nunca desanimou E vive sempre lutando, pois é o meu trabalho todo Mas Deus me deu outra chance, e tudo o que ele diz Mas vive sempre lutando e tentando ser feliz Muito bem! História verídica, né? Verídica! História verídica, de verdade, de verdade Muito bom! Vamos cantar para fazer outra moda? Bora! Daqui a pouco eu vou chamar o Pedro Fusá